O Amor é Lindo O Amor é Lindo O Sol, a Brisa e o Mar Saudade e Amor Quero Amar Saudade e Amor Se entregar Tremendo O Amor é Lindo Maravilhoso Te possuir, te ter O Amor é Lindo Maravilhoso Te possuir, te ter Ai, esse teu jeito sensual Tocar em teu corpo escultural Só se nossa vida, só se a vida ser Entrelaçados na rede Esse teu corpo envolvente O Sol, a Brisa e o Mar Saudade e Amor Quero Amar Saudade e Amor Se entregar Saudade e Amor Quero Amar Quero Amar Saudade e Amor Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar Pra mim Saudade e Amor Quero Amar Saudade e Amor Saudade e Amor Se entregar Me lembro bem primeiro de aula de inglês Você sentou-se ao meu lado E aos poucos fomos derrotando a timidez Nasceu a amizade Mas te confesso que é a primeira vez Que o meu olhar ganhou o seu Foi paixão de verdade Não consigo esconder Segundo dia começamos com o português Ai, sou bom de verdade Você viu que no chaveco eu mando bem É minha especialidade E você também deve ter a sua Seduzir corações com olhar em forma de ternura Quero te conhecer Quero te conquistar Não sei se devo me envolver Mas sei que o amor aqui está Quero te conhecer Um dia te namorar Colega de classe não vai satisfazer Quero fazer parte da sua vida Quero te conhecer Quero te conhecer Quero te conquistar Não sei se devo me envolver Só sei que o amor aqui está Quero te conhecer Um dia te namorar Colega de classe não vai satisfazer Quero fazer parte da sua vida Me lembro bem primeiro de aula de inglês Você secou ao seu lado E aos poucos fomos derrotando a timidez Nasceu a amizade Mas te confesso que a primeira vez Que o meu olhar ganhou o seu Foi paixão de verdade Não consigo esconder Segundo dia começamos com o português Mas se encontrou de verdade Você viu que no chaveco eu mando bem É minha especialidade E você também deve ter a sua Seduzir corações com olhar em forma de ternura Quero te conhecer Quero te conquistar Não sei se devo me envolver Mas sei que o amor aqui está Quero te conhecer Um dia te namorar Colega de classe não vai satisfazer Quero fazer parte da sua vida Quero te conhecer Quero te conhecer Não sei se devo me envolver Só sei que o amor aqui está Quero te conhecer Um dia te namorar Colega de classe não vai satisfazer Quero fazer parte da sua vida Quero te conhecer Quero te conquistar O tempo para Quando eu te vejo passar Tudo se cala É tão gostoso lembrar Que a minha mágoa No mar deságua É só o sol me mostrar Que nas manhãs de verão Dá pra ver exatidão Na infinita paixão Que há no meu coração Faça dos meus braços o seu ninho No meu corpo forças pra viver Te darei o céu se for preciso Faço qualquer coisa pra te ver Feliz Qualquer coisa pra te ver feliz O tempo para Quando eu te ver Quando eu te vejo passar Tudo se cala É tão gostoso É tão gostoso lembrar Que a minha mágoa No mar deságua No mar deságua É só o sol me mostrar Que nas manhãs de verão Que nas manhãs de verão Dá pra ver exatidão Na infinita paixão Que há no meu coração Faça dos meus braços o seu ninho Do meu corpo o seu ninho Do meu corpo forças pra viver Te darei o céu se for preciso Faço qualquer coisa pra te ver Pra te ver feliz Pra te ver feliz Te dou pra te ver Pra te ver Pra te ver feliz Pra te ver, pra te ver feliz Quem mandou buscar do outro lado A saudade enclausurada Nessa praia sem verão E mandou recado pra tristeza Pra fugir da nossa mesa Pra mudar de opinião O que fazer com os nossos retalhos Nesse nosso itinerário Foge a compreensão Dentro desse carro incendiado Os desejos do passado Voltam ao meu coração Quem mandou buscar do outro lado A saudade enclausurada Nessa praia sem verão E mandou recado pra tristeza Pra fugir da nossa mesa Pra mudar de opinião O que fazer com os nossos retalhos Desse nosso itinerário Desse nosso itinerário Foge a compreensão Dentro desse carro incendiado Os desejos do passado Voltam ao meu coração Vem balançar meu bem Vem balançar meu bem Vem balançar meu bem Que eu te quero bem Que eu te quero bem Que eu te quero bem, que eu te quero bem Vem balançar, meu bem Que eu te quero bem, que eu te quero bem Que eu te quero bem, que eu te quero bem Vem balançar, meu bem Que eu te quero bem, que eu te quero bem Que eu te quero bem Se inscreva no canal Longe de você Não dá pra ficar Vem me aquecer Quero ter você Aqui E acabar de vez Com essa solidão Que insiste em machucar Meu coração Se o nosso caso de amor Vai bem Não tem porquê Ficarmos longe desse jeito Vivi paixões, desilusões E hoje eu sei Que é você a dona Do meu peito É você O grande amor da minha vida É você Minha paixão mais atrevida Com você Quero acordar em tardes de calor Rolar na cama e só falar De amor É você O grande amor da minha vida É você Minha paixão mais atrevida Com você Quero acordar em tardes de calor Rolar na cama e só falar De amor Se o nosso caso de amor Vai bem Não tem porquê Ficarmos longe desse jeito Viver paixões, desilusões E hoje eu sei Que é você a dona Do meu peito É você O grande amor da minha vida É você Minha paixão mais atrevida Com você Quero acordar em tardes de calor Rolar na cama e só falar De amor É você O grande amor da minha vida É você Minha paixão mais atrevida Com você Quero acordar em tardes de calor Rolar na cama e só falar Rolar na cama e só falar De amor É você O grande amor da minha vida Da minha vida Você É você O grande amor da minha vida É você O grande amor da minha vida É você O grande amor da minha vida Vou te perseguir Pode ignorar que eu não vou desistir Faz seu jogo Deixa seu cheio no ar Seu dia vai chegar Beijo e não ouvir Tenta desfazer Depois sorrir pra mim Faz meu jogo Deixa o amor te tocar E acenda meu fogo Toda noite Toda noite vem se encontrar Meu sonho é tão feliz 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 escrito no seu olhar Tudo de bom que eu quis Vem me dar tudo o que eu preciso Vou morar no seu paraíso Vou mostrar tudo o que eu faço E me rever nos meus sonhos com você Vem me dar tudo o que eu preciso Vou morar no seu paraíso Vou mostrar tudo o que eu faço E me rever nos meus sonhos com você Finge não ouvir Tenta desfazer Depois sorrir pra mim Faz meu jogo Deixa o amor te tocar E acenda meu fogo Toda noite vem me encontrar Meu sonho é tão feliz 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 escrito no seu olhar Tudo de bom que eu quis Vem me dar tudo o que eu preciso Vou morar no seu paraíso Vou mostrar tudo o que eu faço E ninguém vê nos meus sonhos com você Vou me dar tudo o que eu preciso Vou morar no seu paraíso Vou mostrar tudo o que eu faço E ninguém vê nos meus sonhos com você E ninguém vê nos meus sonhos com você Toda noite vem se entregar Meu sonho é tão feliz Ver escrito no seu olhar Ver escrito no seu olhar O que ninguém vê nos meus sonhos com você Olha Dentro dos meus sonhos com você Dentro dos meus olhos e me diga Se há razão Se há razão assim pra tantas brigas Vamos voltar à paz Venha Venha Deixa eu te contar os meus segredos Coração abertos Coração aberto Vem sem medo Vem sem medo Pois só quero te amar Te amar Se você me perdoar E abrir de ver seu coração Deixa o amor Deixa o amor eternizar Deixa o amor eternizar Fruto de tanta paixão Fruto de tanta paixão Tanta paixão Dura o tempo que durar Não importa o que virá depois Juro que o amor será Infinito Infinito pra nós dois Eu não quero brigar Com você Você tem que tentar Entender Não vou brincar de amar A vida inteira Pode crer Eu não quero brigar A toa Eu só quero ficar Na boa Vamos nos entregar E se amar Pra valer Fruto de tanta paixão Fruto de tanta paixão Tanta paixão Dura o tempo que durar Não importa o que virá depois Juro que o amor será Infinito Infinito pra nós dois Eu não quero brigar Eu não quero brigar Com você Você tem que tentar Entender Entender Eu não quero brigar 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 Ai eu choro Ai eu choro Mas não vou desistir Ai que vontade De fazer tudo outra vez É pura verdade Pode acreditar em mim Posso ser o amor maior Posso ser o amor maior Posso ser o amor melhor Posso ser o amor melhor Posso até me libertar Da maldade de você Que partiu meu coração Me deixou na ilusão Aprendi o que é amar Hoje sei viver feliz Tua cor Agora eu sei Que o que passei Faz sentido aquela dor Se foi Pois o seu peito é meu abrigo Por favor Me deixa ser Por toda Eternidade E só felicidade No seu coração Às vezes penso Por que é que tem que ser assim? Ai eu choro Ai eu choro Mas não vou desistir Ai que vontade De fazer tudo outra vez É pura verdade Pode acreditar em mim O amor Agora eu sei Agora eu sei Que o que passei Faz sentido aquela dor Se foi Pois o seu peito É meu abrigo Por favor Me deixa ser Por toda Eternidade Só felicidade Só felicidade No seu coração Tua cor Agora eu sei Que o que passei Que o que passei Faz sentido aquela dor Se foi Pois o seu peito É meu abrigo Por favor E aí Se você não pirou Você vai ficar piradinho No som de dimensão Vem com a gente Vem, olha como quebra a menina na dança, na dança do piro geral Quem quiser nem tá na lista dos anormais, bote a mão na cinturinha, vá mexendo e vai Piro, 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 piro geral, eu quero ver toda a galera dançar legal Piro, 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 piro geral, eu já virei e quebrei essa sensação Vem mexer no balanço, tô doidão, tô doidão, é o dimensão que balança o povão Com a mão no joelhinho começa a descer na dança do piro, piro pra mexer Piro, 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 piro geral, eu já virei com dimensão, é sensacional Piro, 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 piro geral, eu já virei e quebrei, é sensacional Olha como quebra a menina na dança, na dança do piro geral Quem quiser nem tá na lista dos anormais, bote a mão na cinturinha, vá mexendo e vai Piro, 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 piro geral, eu quero ver toda a galera dançar legal Piro, 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 piro geral, eu já virei e quebrei, é sensacional Vem mexer no balanço, tô doidão, tô doidão, é o dimensão que balança o povão Com a mão no joelhinho começa a descer na dança do piro, piro pra mexer Piro, 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 piro geral, eu já virei com dimensão, é sensacional Piro, 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 piro geral, eu já virei e quebrei, é sensacional Piro, 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 piro geral, eu quero ver toda a galera dançar legal Piro, 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 piro geral, eu já virei e quebrei, é sensacional No balanço, você vai pirando e dançando Ao som de dimensão Obrigado.